As linhas 180 Sul e 172 Sul do município de Rolim de Moura receberam uma emenda parlamentar de mais de R$ 230 mil por meio do vereador Aldo Júlio para reabertura e cascalamento das mesmas. Primeiramente, cumprimentar aqui todos os telespectadores aqui do SBT dizer que o Tribuna Livre é um programa que hoje lidera audiência na televisão de Rolim de Moura e também da Regional da Zona da Mata dizer que essa emenda surgiu de um chamamento aí da comunidade o pessoal da comunidade procurou o meu gabinete e pediu para poder fazer um serviço de mais qualidade para que as estradas possam aguentar e superar o período chuvoso que todo mundo sabe que no inverno aqui da região Amazônia do estado de Rondônia chove muito e aí eu procurei o deputado Jean de Oliveira que é um deputado que a gente tem uma parceria e ele prontamente me atendeu a emenda foi depositada no final de outubro e está à disposição do Poder Executivo para começar os trabalhos dentro da programação da Prefeitura e também da Secretaria de Obra eu tenho cobrado já do Poder Executivo, do Prefeito do Secretário de Obra para que acelere esse serviço porque já começou a chover e hoje, por exemplo, a linha 172 já está interditada logo de manhã o primeiro zap que eu recebi foi do Dudu que é o presidente da central das associações fazendo a reclamação que a linha 172 já ficou sem o transporte escolar porque ela já interditou então o momento é agora o prefeito tem que tirar o pé do chão para poder fazer a coisa acontecer já que o dinheiro está na conta vamos gastar ele para que a gente possa estar prestando conta ao governo do estado e aí Obrigado.